Agora, ele fala sobre a separação dos pais, Zezé de Camargo e Zilu. Pra você, como que foi lidar com a separação dos seus pais? Acho que foi mais tranquilo do que muita gente pensa. Eu vi acontecendo. Porque por serem muito famosos, né, houve uma repercussão muito grande. Quando ela começou a viajar, então já é uma coisa que eu já previa. E quando aconteceu, eu até pensei assim, ah, ela tava na hora de acontecer do que ficar essa coisa de um sofrendo, o outro, sabe? E isso trouxe alguma mágoa pra você, pra sua irmã? Como que vocês encararam isso dentro de casa? Eu não posso falar pelas minhas irmãs. Inclusive aconteceu quando elas já estavam morando fora, né? Mas pra mim não trouxe mágoa, não. Você acha que a imprensa pegou muito pesado? Eu acho. As pessoas são muito moralistas. Todo mundo gosta de jogar pedra. Todo mundo acha que na família não tem nada parecido. Ou que não tem outros defeitos também. As pessoas vivem só da imagem e não sabem como é. De verdade. Esse é o lado ruim da fama? Com certeza. Se tivesse uma listinha assim, coisas ruins da fama, seria uma das primeiras. O que você espera? Tanto pro seu pai quanto pra sua mãe, né? Quer dizer, eles dividiram anos, né? Da vida. Que eles curtam a vida. Passar momentos relaxantes, momentos bons. Basicamente isso. Ficou alguma mágoa pra você dessa separação? Eu não tenho rancor, não tenho mágoa nenhuma. Mas você tem o cuidado quando você vê alguém que se ama sofrendo, você não gosta daquilo, quer que aquilo mude, óbvio. Então só coisas assim, tipo, uma coisa ou outra que você pensaria, ah, se isso fosse feito de um jeito diferente, talvez a pessoa não tivesse sofrido, talvez teria sido mais fácil. Esse tipo de pensamento, mas não um rancor, não uma mágoa, entendeu? Você acha que poderia ter sido diferente? Poderia ter tido um outro desfecho? Sim. Poderia ter sido feito de um melhor jeito. Assim, não tô falando do meu pai ou da minha mãe, de ninguém. Diversas atitudes poderiam ser evitadas ou poderiam ser feitas de outra forma e o que eu digo de coisas que são feitas erradas são coisas que são feitas na hora da emoção e na hora da discussão de alguma coisa, entendeu? Eu não tô falando de nada antes da separação, só tô falando da relação dos dois a partir da separação. Porque eu acho que antes disso eu não tenho nada a ver. Porque é uma coisa dos dois. Era um casamento dos dois e se um decidir sair, o outro, não sei, eles têm que tomar decisão. Agora, a partir do momento que eles estão separados, aí já tem mais a ver, porque eu tô falando do meu pai e da minha mãe. Então, se meu pai fizer alguma coisa pra minha mãe e vice-versa, aí eu vou falar, ah, meu, para com isso, porque daí, você entendeu? Eu não tô me metendo no meio de um casamento, no meio de alguma coisa, eu tô me metendo numa coisa que um tá fazendo pro outro.